A Garota Grossilha Mas você merece a diversão Então desculpe Mas eu sou a ideal Tenha que se divertir E junto com o dueto nós vamos cantar Não tem mais jeito Não vou utilizar os meus poderes E criar uma ilusão sonora Mas as pessoas de qualquer modo Escutam somente aquilo que desejam Te entregarei Meu primeiro e único amor Você está No meu coração Vamos voar Vou ao horizonte Descobri A nossa própria A canção Te entregarei Meu primeiro e único amor Você está No meu coração Vamos voar